O parlamento libanês iniciou nesta quarta-feira a votação que define o novo presidente do país, mas não obteve sucesso. Mais de 120 parlamentares participaram do pleito para eleger um substituto para Michel Suleiman, porém, nenhum dos candidatos teve mais do que dois terços dos votos computados. No Líbano, apenas um candidato se lançou oficialmente para ser o novo presidente, Samir Gea-Gea. O país realiza a escolha do presidente indiretamente. O chefe de Estado precisa de pelo menos 65 votos no parlamento para assumir o cargo. Com o país dividido, o novo presidente do Líbano terá uma difícil missão pela frente. O chefe de Estado precisará contornar a crise na vizinha Síria, fortemente apoiada pelo Hezbollah, que pede a continuidade de Bashar Assad à frente da Síria. O bloco Hezbollah, que possui 57 lugares no parlamento, ainda não anunciou seu apoio a qualquer candidato. Um novo pleito será realizado no Líbano no dia 30 de abril, um mês antes do fim do mandato do presidente Michel Suleiman.